BR-101, 15 de janeiro de 2024, novamente aqui entre Itabela e Eunápolis, sul da Bahia Já tem vários vídeos aí que eu gravei aqui, tanto a noite, o dia quanto a noite Durante o dia, durante a noite Mostrando essas filas, né, essa estrada com traçado bem complicado Aí o movimento, aqui é movimento o ano todo, né, mas chega no final de ano, nas férias e coisa No meio do ano também tem umas férias e agora no final de ano, negócio de carnaval, essas coisas também Aumenta mais ainda do que já é, né, porque é uma estrada pesada Aí de vez em quando aparecem umas carretas longas, sem fim, né Sem fim, aí atrapalha bastante o pessoal Infelizmente, até a gente mesmo que trabalha com a carreta menor Um pouco menor, que também não é tão menor assim Eles atrapalham, né, mas não é o que quer, né, é o serviço que o camarada tem esse Então, igual assim, eu respeito o camarada no direito dele Qualquer lugar, ele pode estar andando aqui até com treino de ferro Que eu respeito, eu não jogo pra cima, eu não fico apertando pra ninguém pra acostamento Não passo e fico cozinando com raiva de ninguém E colaboro com os menores quando eu posso Sempre quando eu posso, colaboro Vocês podem verificar os meus vídeos aí E às vezes quem me vê também pode andar atrás me vigiando escondido Não tem problema, eu não tenho nada a esconder Sempre deixo um espaço bom na frente Que, às vezes, porventura Tem gente que às vezes fica um pouco sem paciência Outra hora sem experiência, né Aí ultrapassa num lugar indevido Aí daí a pouco vai descendo um outro aí E aí não dá tempo da pessoa voltar Eu deixo um espaço bom Porque aí ele volta e entra na frente aí Não importa, não me atrapalha em nada Nada, nada Olha lá, olha só Terminei de falar Olha da onde o carro surgiu Ó Eita Ele passou lá na pista antiga Que tá abandonada já Pra passar a fila E que tá segurando mesmo aquela carreta baú lá Nem carreta de madeira não Aqui tem muita, né Eu já mostrei vídeos Igual eu digo O pessoal da madeira Atrapalha porque não tem jeito Mas eles sempre colaboram Eles chegam aqui e param Aqui tudo Aqui é o local de parada deles, ó Para dois, três aqui O T4 E deixa a fila passar todinha Aí depois eles vão saindo de pouco a pouco Não sai junto também não Até porque não pode, né Que aí fica pior Mais perigoso Aí sai um Daí uns 10, 15 minutos Sai outro E aí vai Porque 10 minutos O cara vai longe, né Ah, esses camaradas de crachá aí Esse deve ser chefe deles Eles olham muito isso aí também Esse camarada tá trabalhando nas normas, né Aí o pessoal da madeira colabora Eles fazem o que pode Mas não tem jeito Aí você tem que trabalhar Cheio de sinalização, tá vendo? Tráfego de veículos novos Tráfego, né Então Tem que passar por aqui Então fazer o que? Aí o camarada Vê que tá puxando a fila Mas não é porque quer Porque precisa, né Precisa Então o que acontece aqui O que o povo sempre comenta aí Aqui deveria ter pelo menos Uma faixa adicional Veja essa subida bonita aí, ó Se ele tivesse uma faixa adicional Não tava essa fila aí O correto seria duplicar, né Mas como a duplicação já é mais complexa, né Se nem a faixa adicional tem muito direito de fazer Imagina duplicar Imagina duplicar Então enquanto não duplica Enquanto não constrói as faixas adicionais aí Aí o rapaz dá pressa Corre, corre pra nadar Nada, nada, nada Vai morrer no seco Enquanto não constrói A gente tem que ter mais calma E apareceu mais carreta pesada lá na frente E tá As três, bem as três lá E o rapazinho aí tá Apavorado Não adianta nada Isso aí não adianta nada E tem uma coisa Ele tá com jeito de ser fazendeiro da região aí Uma tenona gorda atrás ali Vai pegar um telefone melhor Sei lá Não adianta nada O que vai Pode acontecer com ele É a polícia rodoviária tá lá Naquela faixazinha A faixazinha Famosa da encrenca Onde tem um radarzinho E pegar ele fazendo isso aí Aí acabar com a pressa dele Não adianta nada o que ele tá querendo fazer Ele já veio pelo meio do mato lá Tempo de pegar uma pedra Um pedaço de tambor Um ferro Um trem lá pro meio do mato O cara correndo Passa em cima Tempo de acontecer isso Isso é besteira E provavelmente deve ser da região aqui Sabe que isso aqui é assim Não adianta querer ficar falando que a estrada é isso e aquilo Porque sabe que a estrada é Então a gente tem que respeitar Tem que respeitar os limites, né Porque aqui Tá bem sinalizada A pessoa dizer que não tá Pra mim tá bem sinalizada Mostra por causa das curvas Ponte E tudo Tem um acostamento que fizeram Que antigamente nem um acostamento tinha Então sinalizada Tá bem sinalizada Aí a pessoa faz besteira Porque fica sem paciência Igual eu digo Que é chato andar em fila de carro É E perigoso também É perigoso Enrolar aí 3, 4 carros aí E sobrar pra gente Mas Também não justifica pegar E jogar pra cima E tirar todo mundo Pra gente passar Não adianta Não adianta Eu digo Pra dirigir Tem que ter calma E paciência Quem não tem Não dirige Então tem que arranjar Um helicóptero E sair voando Aí por cima E mesmo helicóptero De vez em quando Tem uns espaços Que não pode passar É assim ó Quando Dá 20 km 30 Daí a pouco Tá 5 Aqui é assim Tem hoje É segunda-feira Hoje é segunda-feira Então o que tem que ter É cautela Cautela E a fila pra trás Também não tá pequena O que que foi O que que foi Não acredito não Andando Nem rastreado eu tô Tem muita coisa Me preocupar Daqui a pouco Vou pegar esse teclado Vou colocar Bem dentro De uma mala De uma bolsa Vou esconder Lá pra debaixo Que aí Se ele apitar Eu não escuto O teclado Fica me perturbando Tem coisa mais interessante E mais Tem que ter mais atenção Isso é uma coisa errada Esse teclado Fica isso que é perigoso Pra causar acidente E resolve bem pouco Tá Negão de rastreamento Resolve Mas bem pouco Na de tabela Aqui é o Nápoles 30 quilômetros Até o Nápoles Aí é uma hora Pode calcular uma hora Mais ou menos Uma hora E alguma coisinha Não adianta Querer correr Pra chegar mais rápido Que é perigoso Não chegar Vamos ver Se a polícia rodoviária Tá ali Vamos ver Não é difícil não Volta e meia Tá ali Chega pra lá Mesmo quanto tem uma viatura Aí no cimeiro de mato Aí é bom Porque A maioria Passa a viatura E faz a besteira Toda de novo Mas Tem uns que não faz Tem uns que não faz E as vezes a vista A viatura Ele diminui Já não vai fazer besteira Não vai Querer ultrapassar Um local perigoso A polícia A polícia já ficando De vez em quando O povo anda Sem paciência Imagina se não existisse Se não ficasse Deus que me livre Aí aqui Aí a pessoa falar Que o encostamento é ruim É o encostamento Tem um encostamento Até razoável Eu hein Ligar a sirene Liga Olha a sirene na vontade Por isso que eu deixo o espaço Pessoal O que eu faço Eu já deixo essa vaga Aqui Pode perceber Eu sempre deixo Essa vaga Aqui Ou mais um pouco Se caso alguém Passar Ele pega e volta E entra na pista Fica tudo certo Vou estar evitando O acidente Mesmo que as vezes Não soba pra mim Mas encostar ali Pra provocar um acidente Eu não vou ganhar Nada com isso Nada Mesmo que não Pega em mim E voa pra lá Pro mato Mas O que eu vou lucrar Com isso? Nada E vou ter que ficar Mais tenso ainda Muito perto da traseira Dos outros Pra Fila parar lá E frear Isso de bater na traseira Por causa disso Isso serve pra qualquer um Não é só pra carro grande Não Qualquer um Não deve ficar andando No pé Vocês podem olhar De vez em quando Olha Vai embora De vez em quando Nessas filas De vez em quando Tem umas colisãozinhas Traseiras De prejuízo pequeno Que não é muito grave Porque tá devagar Então Mas as vezes Fura radiador De repente Um pedaço de motor Aí o cara fica aí No deserto Esperando um rincho Fica muito pior Eles vão botando Pra cima Antigamente A polícia do governo Ficava ali Só tinha sombra ali Agora não tem Eles ficam na outra Depois da Subidinha lá Pra descer A faixa Com a tina Comprida Eles costumam Ficar lá E geralmente Eles veem Quem tá fazendo isso Quem tá subindo lá Daqui pra lá não De lá pra cá Sentido oposto Que eles costumam Pegar Isso aqui Eles não veiam Eles só viam Quando eles ficavam Aqui Agora não tá tendo Árvore aí Só lá na frente Que tem Esse sol também Tá 33 graus Lá fora A sensação térmica Deve estar já Dos 38 Quem vai aguentar Ficar aí Com o pé Nesse sol Vigilhando É brabo Mas esse Ficava muito Aqui Agora É o caçambeiro Que tá puxando Tem uma coisa Pra passar Agora Só Antes de eu napos Um pouquinho ali Tem uma faixa Permitida E tal Mas eu Pra me passar Posso esquecer Tem essa fila De carro na frente Aí E de vez em quando Aparece mais uns 2, 3 Aí eu tenho Que ter consciência Que não tem Como eu passar mais Ai ai Quer tirar meu Sério né Teclado Meu hein Chegar ali Eu vou mandar mensagem Pra menino Que toma conta Desse negócio Que tá acontecendo Ninguém aguenta Esse apito No ouvido É Não estão aí não Não estão aí Aí a turma Ultrapassa Descendo Ultrapassa Subindo Vou colocar os Radarzinho aqui Mas resolveu Pô Passa aí O cara pega O embalo Ainda Na verdade É um pedaço De pista Bem comprido Mesmo Mas Como começou A acontecer Muito acidente Eles vieram E colocaram A parte contínua Pra ver se Diminuía Aí de lá Pra cá Que é perigoso Só vem na fila Mete a cara Pra passar Graças a Deus Tem ninguém Não tem como Também Que a fila Pra lá Tá longa Aí forma a fila Tanto pra lá Quanto pra cá É O pessoal Diz Fica que pelo menos Uma faixa adicional Realmente Como volta A dizer O certo Seria duplicar logo Mas devia ter sido Construído Com faixa adicional Já há muitos anos Tá no modelo antigo Desde quando Foi construído Não sei esse trecho Aqui Mas o trecho De lado Foi ter uma placa Lá Foi construída De 1962 O mesmo modelo A única coisa Que mudou aqui Foi o Que fizeram Acostamento Que não tinha Mas a Largura das Vistas É as mesmas As pontes Estreitas Da mesma forma É as pontes É as pontes E as pontes E as pontes Diminuir essa fila Pode ir, mano Não é fácil Nessa hora aqui A noite diminui um pouco e tal Aí não dá tanto essa quantidade de fila Mas Não é recomendado Aqui a estrada é boa Não é rodar à noite É que negócio Não é qualquer empresa que permite Não é qualquer motorista que roda à noite Veio de passeio também Quem arriscar e tá certo Outros querem passear, querem ver as paisagens Também tá certo A noite é tenso Só mais os ônibus e as empresas que tem que rodar à noite mesmo Mas vamos lá Tá do mesmo jeito Olha esses caminhõezinhos desengatados aí Esses cavalos desengatados aí Só um desses que adiantou Estava em três E o ônibus conseguiu passar Agora os outros estão indo aí na cautela Há bastante tempo eu tô vendo esses caminhões aí Na fila Mas graças a Deus não aconteceu nada com ninguém Até aqui tá tudo bem Tomara que não aconteça Vou aproximando o ônibus ali Mas vou ter que esperar Um camarada ali pra tirar a carga dele aqui E depois ir lá pro ponto seguro Aí falou que só pode tirar depois do almoço Pra fazer o que né Bom que almoço eu venho lá pro Churrascarinha Top de linha Não é na saída Vou lá pro Churrascarinha Não vou nem ficar Até porque não tem como ficar né O Napa tem como parar ali Ficar por ali Tem que ser lá na saída Ou na entrada ou na saída A carreta é É luta Ou fica na entrada ou na saída Lá embaixo Lá embaixo Deixa eu atravessar aí Depois eu O eixo com ele que vai ser feito Aí eu quero gravar lá na BR-367 Que vai pra ponto seguro Eles estavam Eu fui lá tem uns quatro meses Cinco meses Eles estavam recuperando ela Eu tava ficando difícil Bom Deve ter até terminado Por causa dos final de ano Negócio de férias No lugar de praia Tomara que eles tenham terminado O serviço lá Não Facilita mais com o povo Pra gente E mais o pessoal Pro turista também E os moradores locais Aí as filas São intermináveis E só depois de unapso que eu levia Porque vários desses veículos Pequenos Vão pra ponto seguro Cabralho ali Raio da ajuda E tal Vai ali pro lado Da costa Descobrimento As praias ali Aí diminui E Depois de unapso que é uma Faixazinha melhor Pra ultrapassar E os grandes também Adianta E muitos param aqui também Mas até o Napos aqui Sentido Sentido do Napos mesmo Da rimeirinha É isso aí Não adianta querer Apavorar Aí ó Curva Perigosa Em cima de porra Nove horas e cinquenta e dois minutos Deixar gravando até mais Próximo ali da faixa permitida Pelo menos Pra me ultrapassar ali uns Se não vier ninguém descendo Aí dá pra passar aí uns cinco ou seis aí Me passar né Porque eu não Eu nem tento Sem chance E eu tô numa pressa né Também que faz gosto né O cara falou que só vai descarregar depois do almoço Eu já tô doido de chegar A hora do almoço pra mim A churrascarinha Comer Vamos indo devagar E sempre Vamos ver se vai ter como esse povo passar aqui Lá na faixa boa ali É O caçamento tá segurando com força Tá O caçamento tá segurando com força Se vai do ônibus for Porque tá limpa a área Porque aquela empresa ali também Os caras dos ônibus não fazem besteira não tá Eles só vão se na boa Se ele for Aí tá indo Porque tá limpo Pesa Tá Tá tranquilo Se não tiver ele não vai Aqui permitido né Um carrinho aí no caçamento aí Mas Vamos ver se essa galera passar lá É difícil tá Difícil Difícil É pra até abrir o propostamento aí pro povo passar Tá mas Mas Meu Quantidade de carro De abrir Pra sair pra lá De carro de passeio Se é carro grande Fica mais complicado É essa caçambinha que tá segurando Agora Só depois de eu nada A não ser que ele parar no posto No posto ali na chegada Vamos lá A caçambinha tá Segurando O movimento Tá chegando em um lápis também Alguns caminhões param no posto E estão desapertados Eu não vou parando esse não Eu vou lá pra saída lá Que Já tem As carinhas Minha preocupação agora é almoço Apesar de ser 9,55 ainda Mas A gente é A costum assim Parar num determinado local Eu já parei muito nesse posto aqui Mas Por vários fatores Eu parei de parar ali Porque Igual por exemplo Esse posto aqui tem várias sombras Tem muita gente que faz comida Não faz comida no caminhão Aí por exemplo Se eu parar ali agora Vou ocupar uma vaga De uma sombra ali Eu não faço comida no caminhão Então Não é nada mais justo Do que eu deixar Pra quem faz Ocupar a vaga da sombra Mas É poucos Pensa assim também Os caras chegam ali Não querem nem saber Do outro Entra a turma aí Não querem nem saber É como eu não faço comida Eu costumo até tirar o carro Às vezes eu vejo Que A madra vai fazer O almoço dele ali Rapaz Eu vou tirar o carro Que isso coloca na sombra Às vezes eu até faço isso Às vezes o cara Vê a gente parada ali Aí ele olha Ele não dá E vai embora Fica até ruim Quando eu vejo Eu até tiro o carro Ali tem várias árvores E lá Lá pra onde eu vou Não tem Mas como eu não faço comida Então não precisa de sombra Precisa sim Botar o H20 Ficar dentro do carro Liga o ar-condicionado O negócio é a sombra Para fazer a refeição dele E o sol 32 graus Agora Lá fora Já tem uma sensação Técnica dos 40 Acho Tem que fazer comida No sol Não é mole não Não é mole Rapaz Pode sair do jeito que você quiser Que eu não vou te passar não Isso aí que eu falo Que é o erro O camarada está fazendo De boa intenção Pode ser Mas ele não ligou certo Nem nada Não sei se ele vai Entrar no posto Igual Tem a polícia rodoviária Ali pertinho Se a polícia rodoviária Me pegar do lado dele Vai me ferrar na hora E ferrar ele também Mas eu não sei Se ele vai entrar no posto Se ele não ligou certo Nem nada Só saiu ali Eu não passo Eu não vou fazer isso Já vi acidente Gravíssimo Acontecer por causa disso E nem sou ele Não sou eu Que vou me envolver Num desse Espero mais um pouco Espero até agora Se ele parar no posto Tudo bem Mas não ligou certo Fez nada Só saiu pra lá E pra cá Um veículo de passeio Dá pra passar Eu não ocupo muito A faixa contrária Agora Pra dois carros grandes Já tá aí Pra passar Aí tá descendo Vai que tá descendo Outro aí Tá complicado É arriscar demais Como eu tava dizendo Eu tô numa pressa Que faz até medo Tanta pressa que eu tô Se ele parar Essa aí Era uma boa Mas Se ele parar Ela não para não Vai seguir Agora que dentro De um nápis Também não tem como correr Quebra-mola E radarzinho Na verdade De qualquer forma Segurar do mesmo jeito Tá dizendo Tem várias árvores lá E o Paraná soma Atrapalha o outro aqui Pra fazer uma refeição Mas o posto é bom É excelente Chegamos em Onápolis Polícia Rodoviária General Tchau 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 É Vou dar uma encerrada aí Mais à frente Se tiver indo lá Para a rua de segura Entendendo o horário Vou gravar lá Na BR-367 Dia 15 de janeiro De 2023 Ó 15 de janeiro de 2024 Desculpa Ainda tá novo Ainda Ó Pena aqui Tudo de bom a todos Tchau 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 Tchau